Agora os loucos vão inserir tudo uma vez só Aqui tem um montão, aqui tem outro montão Os caras estão batendo o tambor do lado aqui Os caras estão batendo 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 Estão batendo E buras estão batendo O bairro E está batendo Os caras do junho Quando eles falam Seguei E estava batendo E seis sillas de mesa blanca. Mas a mesa é muito grande. Vai desmontada. A mesa é uma redonda. Está com patas. A mesa é assim redonda. E tem quatro patas que se retiram. A mesa tem o suficiente. Os meninos se quedam tudo. A Laura, vem aqui. Claro. Eu essa semana vou encargar. E a carne que vamos comprar? Aqui. Eu farei. Tu vas a comprar? Eu vou encargar. Eu vou encargar. Putifarra, panceta, costillas. Alas de pollo. Alas de pollo. Olha, eu vou na polleria do mercado. Eu encargo corações. Já me diria o chico. Mais uns dois ou três quilos de alas. E uns dois quilos de corações. Quanto que eu compro? Compro costillas de cerdo, panceta e putifarra. Vale. Eu levo outra coisa. Você tem nevera para a bebida? Eu pedi de alas. Porque se não, se tivéssemos um cubo grande. Comprávamos quatro ou cinco bolsas de hielo. E metemos as latas e as bebidas dentro. Tambien. Eu tinha uma neveira. Deixada aqui, os tiras. Porque estava echa polvo, tio. Estava aí... Por dentro, tio. Estava echa uma merda. Eu consigo uma conversinha de alas. Porque vai vir minha irmã. Vem minha irmã, minha irmã e minha irmã. E depois vem um amigo meu com sua irmã. Vamos ser catorce. Claro, vocês são quatro. Nós somos cinco, já somos nove. Minha irmã são três. Doce. E minha irmã e sua irmã são catorce. Vamos juntar catorce. Eu vou fazer uma coisa grande. Eu não vi mais LED em Inter. Tu poni não consome nada. E eu queria correr ali. Não tem como. Quando eu não vi, eu queria correr para casa. A 12 voltas em contínua. Era uma tira grande assim. Passei uma bateria para provar. E durou o dia todo. Um dia todo uma bateria pequenita. Nossa, você conseguiu correr. Bem, eu trouxe isso. Olha. Ai, você tem ganas. Eu tenho isso. Eu tenho isso de quando eu ia pesquisar. Nossa. Você tem gas e tudo? Nossa, isso é melhor. Isso já não cabe nem na luz nem nada. Claro. Se você quiser levar por se acaso. Mas com isso, isso dura um monte. Mas eu tenho que comprar a camisa. O que é aqui dentro. Isso vale pouco. 4 ou 5 horas. Mas isso não vai suave. Não. Porque eu estou aqui na playa. E o único. A ver se podíamos conseguir algo para colocar música, tia. Eu não consegui. 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 Com pila. Com pila. Com pila. Com pila. Não. 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 Não, eu estou aqui com uma carrozinha com essa aqui em cima. É um móvel que já não gasta nada. Com MP3 e uma carrozinha dessa. Também. Isso igual os chinos lá vendem tio igual igual. Não. Uma carrozinha a 12 volts. Então se levarmos a bateria. Armadas. Cornadas com bateria do patinete. Você tem duas aí. Essas aí duras. Ufa. Buys. Descarga. N ihrer arriba. E aí está. Eu tenho ali a barbacoa. Eu tenho isso, a mesa, a silla, nada, o único é isso, a bebida, vocês como fazemos para comprar a bebida? Ah, vamos, cada um levo bastante, eu compro um pouco, outro levo um pouco... Eu mesmo levaria um monte, e não tomo nem a metade. Você leva Coca-Cola, porque você leva limonada? Limonada, sim, cerveza. Você leva Coca-Cola, eu digo a minha colega que se traiga cerveza, e a minha irmã que também traiga algo. Traiga alguma coisa bem bem, sim. E aí está, e depois ajustamos as contas, que não temos gastado, e aí está, não? Sim. Sim. Ok. Você encarga tudo o tema da música? Eu não olharia bem. Míralo tudo, a ver, temos toda a semana. Então conseguiu uma carreira dessa. Conseguiu uma carreira. Conseguiu uma carreira. Eu provei, digo, com os altavoces do computador, como a clavija é a mesma que a do móvil, provei, digo, se o vou colocar, mas não funciona, não funciona. Como não? Porque não tem alimentação, o altavô, precisa alimentação. Ah, funciona se tivesse enchufado na luz. Claro, deve ser a corrente, sim. Mas se eu não tenho enchufado na corrente, não funciona. Sim, mas... Se tivesse uma carreira dessa, velha, dentro da carreira vai um transformador. A doze. Ele transforma os vinte a doze, então sei que tal o transformador e mete os doze direto. Claro. Eu não olharia a ver a minha, como é que está. A minha está velha, melhor do que a minha. Depois o mundo outra vez. Não sei, ou se não pedirle a alguém um radio CD com pila... Mas com a pila não dura nada. Com CD com pila não dura nada. Na radio, sim. Na radio dura a noite toda a pila. Ponemos a radio. Ponemos qualquer emisora. Porque a emisora dessa noite está toda a noite compunhando música de fiesta. Na Europa FM. O que seja, ponemos a radio e já está. Por menos que tenhamos música ali. E eu tinha um monte de rádio da obra e tirava tudo. Claro, eu também. Eu tirava um monte de cartas. Mas... 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 Você comprava espetado ou o que? Sim, sim, sim. Tem que comprar ir ao lado da coisa mais barata. Sim? Quando vai a vizame ir, vamos, uma tarde. Mira, miércoles eu paro de trabalhar. Tem um jueves e viernes que eu compro. Eu por as tardes não trabalho. Eu comecei a trabalhar, te lhe disse? Quando? Empecei a... Onde eu estava antes. Este paro já voltou para trabalhar? Me voltou a chamar. Ostras, puta madre. Ostras, puta. Ostras, puta. Sim. Empecei o viernes. Eu disse a ele que vai em contrato. Ostras, me deixas em contrato. Não, me interessa. Porque sabe o que? Me faltan 40 dias para ter um ano mais cotizado e ter quatro meses mais de paro. Ah! Isso me interessa. Porque agora mesmo só tenho paro. Se eu já lhe seguido com o paro, só podia cobrar até o 20 de agosto. Então, prefiro cotizar. Mas ele disse que tem para ir para quanto? Me disse que igual para um par de meses. Como mínimo. É puta madre. Pelo menos para tirar. Já o respiro. Claro. E se depois eu posso cobrar os quatro meses mais de paro... Já o respiro. Já o respiro. Já o respiro. Já por lo menos ele disse, joder, tenho aí quase meio ano cubierto já. É que eu tenho muita sorte. Eu vou deixar trabalhar no hotel. Eu vou deixar? Não cobrar, não? Eu só disse, oi. Vamos tomar por culo. Eu vou mandar ela cambiar de posto. Não, cara. Que techo. Eu digo, oi. Uma noite. Eu vou deixar o meu copo. Se você faz, porque depois... Se você faz. Se você faz e já vai para. Mas que paro. Se você tem contrato de merda que tem, que paro agora? Agora ele encerro. O contrato de 40 horas, mas não paga igual. Ah, ele tem feito de 40 horas. Mas não paga? É que tá irritado, tchau. Que coja a baixa, tchau. Que coja a baixa. Que coja a baixa. Que coja a baixa. Que coja a baixa. Que le duelen muito a espalda e que coja a baixa, tchau. Mas por culo. Mas por culo. Vai ao médico. Me dói, me dói, me dói, me dói, me dói, me dói, me dói. E o pé que o tem mal. No, no. O pé ou o que sea. Que coja a baixa. Ah, e se não a echan, vai aí cobrando. Ela. Da sociedade social, ou o que sea. Amanhã eu só o diria agora. Claro. É que é uma puta, esse hotel tá irritado. O interventor, entre o interventor esse. Han feito de mí concursal essa? Todaí ainda não, mas vai entrar, tá apuntito de trás. A nós outro nos mandaram uma carta ao interventor. Fernanda. He posto a película hace rato, eh? Já pensou? Sim. O papi, ela tem que respetar a mí e lhe dize. Que no te echan, que se coja, que se coja. A nós outro nos mandaram uma carta ao interventor solicitando a de quanto o hotel não vivia. A de quanto o hotel não vivia. Pois é porque já está na lei concursal, senão não te la pide, né? Isso é porque entra na lei concursal. A nós outro, 10 de 4, 17 mil. A de que? 17 mil euros. A vosotros? E o ayuntamento, 10 de 40 mil. O ayuntamento, 10 de 40 mil. O ayuntamento, 10 de 40 mil. Falou, na hora padeu, no mês de maio, com o secreto, não sei o que. Vamos pedir um montone para pelear, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Vamos pagar os cinco. Como se chama? Jacuzzi do passado. Esa que se metem no jacuzzi, é como uma máquina do tempo que se vai ao passado. Se pega numa festa e resulta que está na festa com sua mãe, sabe? É coisa assim, é uma loucura. Bom, vamos que se não vamos ficar preocupados com nós. Vamos falar ou não. Salimos de casa a las 13 e meia. Amanhã vamos fazer algo? Que vas ir a la piscina ou algo aí? Seguro. Seguro que amanhã levantaremos e iremos. E agora passarão por aqui, né? Soni não está, está com sua mãe. Esse é o seu pai também. Que puta! O que é? 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 A ver, a ver, eu tinha um pouco de cara. A ver, eu tinha um pouco de cara, porque... O que é? Eu sei, não sei, eu tenho problema nenhum, o que é? Eu cojo a minha mãe e a traigo. Claro. Mas eu saio a cinco e meia. Está na piscina agora? A ver, eu saio a cinco e meia. Está na piscina, olha, deixa, eu te digo, deixa, deixa tu ir para a minha mãe. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, para dois. Vamos, vamos. Vamos. Tenemos que estar sempre à sua disposição. Coño? Se tiver que ir... A ver... Como te coges um piso aí? Se não tem meio de transporte. E as 10 em casa, às 5 da tarde. Às 5 minutos do quarto... E agora? Não tem trabalho. Não vai poder pagar ao chile. Se a peleado com seu pai. Se a peleado com seu pai. Se a peleado com seu pai. Aqui não o vou meter. Aqui onde coño se mete? Se vai ver na rua outra vez. E agora não tem coche. Não tem que dormir no coche, mas agora... É louco. É louco. É louco. É louco. Não tem nada ver. Não tem nada ver. Não tem nada ver. E agora que é isto... Tengo que ir... para a fontanería. Tengo que fazer... Cobre? É que não há de... desplazos. Não, porque já há cobre. Então, o que eu faço é reformá-la um pouco. É que cobre é caro. Não tem nada ver. Já, mas já há de passar o presuposto com cobre. Não tem nada ver. E... E tenho que fazer a instalação toda nova de la cocina, de duas habitaciones, de luz, de todo. De todas as antenas, de montar as antenas... Em la bloca, não peçou a desalga. Sim. Mas não, não. De vez em do lado. Sim, pôndo abaixo. Aí o chico meteu a mangueira... E... 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 Eu quero ver que ela tenha encontrado agora. Agora eu me darei a ver. Eu só vi a José reclamando que não há água. E... E... Eu só vi a comprar os petalos... É... É jovem, é jovem. É que eu trabalho por tarde. Eu imploro. Eu imploro. Eu já tenho fiesta, não? Eu imploro, não. Eu imploro. Não, por amor de Deus. Eu pago mais. Eu pago como uma guarda. Agora eu veni por 30€ e me quero entrar a dormir. Quero pagar o preço que pagam... Paga a guarda, paga o senhor, eu mesmo. E você tem que dizer, eu tenho vacaciones programadas, tio. Eu me lhe fiz obrigada a coger. E agora queres que eu nas coca. Eu vim, mas por fora. Depois, como você vai fazer vacaçõe, você vai para fora. E não quer, quer ir para cotidiano. Cotidiano, não. Depois clava um pau na hacienda. Vamos, vamos, vamos. Bom, se não tem falta alguém que está funcionando aí, te chamo, quando... Quando que vai? Que vai por as tardes? Se perderia no domínio. Não, mas eu tenho que fazer o exercício também. Que exercício é que tem que fazer? Tem que fazer toda a instalação da cocina nova, passar todos os cabelos, os tubos. Os cabelos enchefes? Sim, enchefes. Enchefes. Se enchefes, é o horno. 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 Mas o mesmo que hoje, se é o sábado que vem. Mas o horno que vem. Mas você tem que deixar os cabelos depois que colocar a rachola que metemos. Ou já está racholado? Não, não, não. Se está todo sem racholar, nem nada. E só temos o cabelo que usamos depois? Temos o tubo corrugado, ponemos os tubos. E depois você passa os cabelos. Ela tapa, e depois passamos os cabelos por a linha. Ah, pois é que está. O tubo paleta é que me metes. E claro, o tubo eu não ponemos. O tubo eu ponemos em outro. É um paleta, é uma curva aí. Um paleta é de uma liga. Você coloca um lado do outro e depois você coloca a uma caixa e falta o tubo. Mas as caixas são opostas? Eu tenho uma máquina de fazer regata. Vocês já viram? Um radial com um doble disco. Aí tem que sair com a máquina. A minha puta madre, eu ia te limpar uma mão e ia me encher uma água na parede. Para não soltar a outra. Para não fazer corvo. Esse é assim, olha. Normalmente, assim. Aí tem que ir os discos corrigir em seguida. Há outras que lhevan como uma piedra. Alguns discos que lhevan dientes. Não, esse era dois diamantes. Então vai ajustar para a distância. Não, esse é mais grande. Vamos, Henrique. Olha, cadê o videocassete? Ele gravou em triangulação? Sim, eu gravou tudo. Eu me tirei... O que não sabe... Não sabe o fluido. É como se separa. É como se separa... Ah, porque não é só que eu tenho... O sistema, não é necessário... Por aí. Onde está a partir? É como se separa. É como se separa? É como se separa. É como se separa, né? É como se separa. É como se separa. É como se separa. E a mochila que você está aqui? A mochila é minha, é que aqui tem as duas películas e dentro está o pen também. Para não levar o suelto. Você pode ver se há um cable de euroconector e um adaptador de euroconector a cable amarillo. Por que? A cable amarillo e a clavija de audio. A cable amarillo eu tenho. É o conector da... O conector da... De la Wii. Que leva detrás, que leva os três. E depois do audio... É como clavija audícola. Tem que fazer, tem que cortar um disco. Eu lhe farei. Eu lhe farei um disco. Eu lhe farei um disco. Eu lhe farei um disco. Mas hai dois vídeos sem a caravan... Não, porque eu sou do NTFS. Mas você se mede. Meu vídeo eu não leo. O meu filho eu não leo. Se me saia em pedaço. Porque eu não tenho NTFS. Você puxa! Eu me fola pelo prover. O conectei NO UROcotetor até a televisão. O monitor dele. Mas aí quando fizer guidance aqui... A garrafa de água, aquela que você tinha, estava verde por dentro, tia. Como é? Verde, florecida, verde, verde. Por dentro, na parte de baixo, verde, verde, por dentro, tia. Outra vez que passou isso? E o mudou para novo? Pois... eu lhe tirado, pois lhe tirado. E como lhe tirado? E agora que? Pois não lhe põe, não lhe põe, me dá asco, tia, com isso. Não lhe tirado, lhe tirado no carro. Não lhe tirado, lhe tirado no carro. Não lhe tirado, lhe tirado no carro. Quando vou assim... Lhe tirado no carro. Lhe tirado no carro, porque às vezes vejo o tio do aqua service por aí. Mas não lhe tirado. Não, que me dê uma lena, te la pago, dame uma lena, te la pago. E agora? Não? Eu te lo cambio, eu te lo cambiarei. Eu tenho um assessor, e ninguém tem isso, ninguém tem isso. Eu vou aí, filmo assim, e eu não dava pra ver ele. Eu le provei de limpiar, le meti agua, le meti lejia. Eu estava velha, ela me passou outra vez. Isso é porque... Isso é porque contaminou. Sabe por que? Porque onde tu lo tienes, seguramente aí lhe dava o sol. Ao dar o sol é quando se põe ver ele. Outra vez passou isso. Eu já deixou cair um palillo dentro. E aí já se pôde ver ele, ver ele, ver ele. E aí eu levei e cambei. Eu tenho que ir aí em casa. Onde eu moro na sensora veio a botelha... Pô? Foi a casa, viu? Que loucante. Eu já locaderei. Meio que vendo eu tenho que ir aí. Se não vou, vai nem ter que loucante. Eu locaderei. Vem aí, meu cabelo tem que loucante aí. Venga, adeus. Adeus, Fer. Vem. Glória. Venga, adeus, Felipe. Vem. 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 Não é, né? Não, não é? É que é grave. É que eu tenho que ir embora. Eu vou ver se vai entrar em cima. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ele é um braço que eu sou. Ele tem o pé. Ele tem o pé. Ele tem o pé. Ele tem o pé. Ele tem que ficar em... Ele tem o WhatsApp. Ele tem o WhatsApp, mas é o Java. Ele tem o WhatsApp. Ele tem o WhatsApp. Ele me deixa todo no que está Java. Ele tem como porno Java, ele tem o porno Java. O que é que é um seguidor que não parece nenhum? Não sei, não há que ver. Deja de tudo. Na etapa que eu tenho que entrar em mim, na qual eles estão entendendo que eles falam. O jogador, já tem que ter que ter que ter. Agora, este aqui. Não tem que ter que ter. Não tem que ter que ter que ter. Obrigado. Obrigado.